Fala seus raízes, começando mais vídeo top no canal E no vídeo de hoje, rapaziada, mano Comprei uma rabeira de moto, tropa Eu de gravação Vai, continua Comprei, rapaziada, uma rabeira, mano Dá 150, a gente vai tá colocando hoje, tropa Na bike Aro 20, beleza, rapaziada Então já peço que você clica no like aí, mano, tá bom Se inscreve no canal, rapaziada, porque tá sendo vídeo todo dia E é um vídeo mais top que o outro, certo, rapaziada Com o projeto da bike Aro 20 de BH, mano Certo? Ó, já clica no like aí Deixa um comentário de onde que você tá assistindo esse vídeo Só pra não ter noção até o vídeo de hoje que tá chegando Beleza, rapaziada? E vamos que vamos Porque no vídeo de hoje a gente vai colocar a rabeira, mano Amarrar ela aqui com uma borracha aqui, porque eu não tenho fita É, não tô aí? A gente vai amarrar aqui, ó, rapaziada A traseira da 150 Na nossa bike Aro 20, então vamos que vamos Aqui, ó, tá traseirando aqui já, rapaziada Com passa com a traseira na mão Xiii, foi estranho, né? Com passa com a traseira na mão, hein? Aí, rapaziada, ó Essa traseirazinha aqui que a gente vai tá colocando na bike Comprei A gente já colocou essa lanterna aqui, não é dela Ó, mas Olha o riso da gambiá Ela já deu uma quebrada, ela veio quebrada, ó Ela já veio quebrada aqui A gente já deu até aquela tensãozinha aqui, ó Gambiá, vai estrela Tá focando na câmera, tá tranquilo? Tá Beleza Então, rapaziada, é o seguinte, mano Tô pensando de colocar Aqui, troca, ó Já até serrei aqui o pedaço também Pra encaixar certinho, tá, rapaziada? Se liga, vai ficar assim, ó A gente tá raspando aqui já, ó Pega essa borracha aqui pra botar aqui, ó Amarrar aqui, ó Vai dar certo Olha, nós vamos raspar tanto, quer ficar aqui, ó Eita, mas como é que não encaixa ela, hein? Não, relaxa que vai dar boa É, nós temos que tirar esse aqui, viadão Nós tira esse aqui pra botar Não, não precisa não É forçar bem, é forçadinho A gente joga por cima Não é não? Olha que ela encaixa aqui, ó Ficou certinho, né? É É, essa eu boto por aqui, ó Olha, compa, segura aqui, ó A gente vai amarrar já aqui, ó Já encaixou Amarça ela aqui e por dentro, ó Aí, ó Por exemplo, como assim? Não, vou só jogar a borracha aqui Rotando dela todinha, tá ligado? Segura aqui Aqui, ó É O seguinte é esse, doido, ó É, vai amarrar É, vai amarrar por cima, né? É, vai amarrar por cima, pô Ela já tá encaixada, ó Entendeu? Uhum A gente vai só puxar a borracha todinha Aqui, ó Tem que xicar bem xicada É, pra xicar bacana aqui, ó Ó Pode deixar a garra, não vem? Quebra não, quebra não Vai fazer igual a queda que eu peguei ontem O tempo do dia Eu pego só o bolo, troca na bike Eu vi que não tava gravando Eu vi que não tava gravando, né? Porque senão... E a ver a minha Eu vou pegar um aqui de paquete, tá assim, ó É Uscar, menina Na cara É borracha, hein? Aí, rapaziada Rapaziada, já vai clicando no like, troca Bora bater uma meta de mil likes aí no vídeo Tá bom? Enquanto bater mil likes a gente vai detonar essa traseira aqui, monex Se não curtiu o vídeo, buscou a porta de pata da cara Vai clicando no like aí Chega, chega Tá reto aí, tá viado? Tá bom? Tá Clica aí, ó Calma, deixa eu ver dali Tá assim, tá não Tá pra ir? Tá Tá, tá Chega aí dois mil likes, nós vai botar o motor de R$150,00 nessa Cara Ela tava pra cá, ela tava pra cá, ó Porque tem outro tanto não Não, meu filho, tem nada não Aí nós vai ficar com o resto mesmo Aí você começa a arrastar, ela se ajeita Quando dá três mil likes nela, nós vai botar o motor de R$1200,00 nela Tchau Eu tô querendo botar o motor de R$1500,00 nela Ouro, não é botão Parra, aquele negócio lá que eu te falei Os caras ferraram esse quadro aqui, ó Pois é É, botaram uma motorizadinha É uma basezinha, né? Isso aqui vai ficar só o motor de R$1500,00 Não é basezada, eu ia colocar a fita, mano Pra deixar ela sempre... Você quer que eu tire? Mas a gente tá sem fita, né moleque A gente vai passar a borracha mesmo, sem dó Ó Ó Passar por aqui assim, né? Aí pega essa daqui e bota aí por cima Por baixo aqui, ó Aquele modelo Brasileiro Ó E vamos que vamos Aí deixa eu ver como ele tá aqui Botando aqui, ó, agora, ó Vem aqui assim, puxa, ó Com um pouco em torno mesmo, mas não tem nada não Mas quando ela arraspar, acabou É, dá pra sentar na arrastada, menina Ficando bacana Mas ficou boa mesmo Que dá pra raspar Deixa eu ver aqui como que tá Bora, se não dá pra raspar esse diabo aí Ó Ficou massa Ó, cara Dá, louco, ó É, é muito macafira, ó Seu bofé que vai quebrar esse aí é eu E a raverinha aqui É bom que tá alto dentro É que a gente arraspar esse bicho Que ela vai drogar pra lá pra dentro Você tem que acolhar os rai traseiros Tá, tá aqui, né, Viana Que solta o borracheio, ó Mas aí solta o borracheio, tá É, tá bem acolhado Sabe o que a gente tem que fazer? Ó Cochar esses rai Não, mãe Dá pra escutar registrar, ó Só lá rai Só lá rai Só lá rai Só lá rai Passa aqui, não vai quebrar ela todo dia Vai na pista Ó, mas é bem linda, né Rapaziada Manda outra borracha aqui, ó Rapaziada, o zai tá estralando Amanhã eu vou levar pra cochar Certo Manda outra borracha aqui, ó Que grada aqui, né É, bem quente Aqui subiu muito, ó Ah Não, mãe, acima aí, ó Acima aí É Aí ela tem que ficar desse jeito em mesmo É E aqui tá muito espaço Não, mãe, ela tá pra fazer ela Tá requebrado isso aqui, não cão Faz nada, rapazi 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 Você tá quase quebrando, né Ih, faz assim, maca Tira aí Bota a fita aqui na bicha, né Aí, viado Vou colocar um bem aqui, ó A fita não é a borracha É Borracha aqui, ó Se não me arrisando o vício aí Bota aqui, ó É borracha também Se não me arrisando o vício aí Nem vi isso aqui mesmo Tem que colocar uma aqui, né Ai, se não me arrisando o vício Não é que é a primeira raspada É a primeira raspada que ela sai Aí, linda, meu senhor É porque não pode confiar em plástico, não Quando sai de nossa borracha Bota ela aqui, não Moleque Aqui é Brasil, porra É, mas você bota aquela musculada Como é bom Aquela musculada do Brasil Foda-se dos Estados Unidos Aqui é o Brasil, porra Como é bom, transa Que a puta puta Ei, rapazi Tá direito dos corais Que é isso, cara Como é Foda-se dos Estados Unidos Aqui é o Brasil, porra Aí, rapaziada Essa aqui por dentro aqui É, viado, tem que colocar a minha irmã aqui, ó Senão isso aqui vai estourar Ligeirinho, tá ligado Criança Eu roubei a goiaba Tirou já? Ora Não pega Eu ia pegar, viado Ih, né Já comi Pronto, moleque lindo Ih, moleque dele Esqueça tudo, rapaziada Eu lancei a traseira Dá 150 Dá uma cabrita redonda Ó, viado Aqui, tá amado Aqui, ó Ô, agora tem que pegar Ô, moleque lindo Dá pra capa do vídeo Insano aqui, ó Tu fica aqui, compasso Olha Tu faz isso aqui, ó É, é, viado Como uma cacheta Vai, vai Um pouquinho, vai Um pouquinho só Meu Deus do céu Já dei na mão do psicopata Pra arrastar a tropa aqui Ei, abacateiro Aí bota a capa do vídeo Botei, abacatei 150 na minha bike É, é isso mesmo É isso mesmo Que eu vou botar Rapaziada, bora bater meta De mil likes, certo? Pra gente começar A derreter essa traseira Vé aqui, mano Ô, derreter Bater mil likes Não nasce É, deixa quieta Que vai quebrar Tem calçamento É, rapaziada Ficou muito doido Tropa Eita, porra Ficou louco, moleque Amanhã vai estar saindo o vídeo Já Mas Raspando tudo Entendeu? Então vá acompanhando aí, rapaziada Aqui o bagulho Tá ficando louco, hein Tá massa Daqui uma Macaxeira vai Põe seu próprio Apenas 50 centavos Rapaziada Clica no link Esse cara já tá Lógico Esse cara já tá comentando Me fazer A rifa da bike Tropa Não, vou fazer agora não, mano Logo mesmo Depois que eu soltar A rifa da bike Era o 26 Que eu tô fazendo aí Pra quem ainda não comprou os bilhetes Clica no link na descrição E já vai concorrer seus bilhetes lá, rapaziada Por apenas 50 centavos Tá de promoção Era um real Tá 50 centavos Então corre E vamos que vamos A bosta de frita aí embaixo, ó Tá Porque a gente Tá vendo? É, aqui É, só subir um pouquinho Daqui um tempo Ela vai pra vocês, ó Por apenas 50 centavos 10 centavinho, tá bom 10 centavinho Ó, 10 centavos Ela vai pra vocês Daqui um tempo Ó, onde que tá o guidom A gente abriu o guidom Tropa E lançou pra frente Pegar ele Pega lá, rapaziada E é isso aí, rapaziada Agora a bike tá caverna, hein, moleque Se liga Logo menos Eu vou tá lançando um bancozinho aqui Uma cairozinha Uma bilhete Só que eu tô pegando um dinheirinho É, bancozinho Vai ficar top Rapaziada, ó Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Tá me imitando, né, meu irmão? Então já vai clicando no like aí, rapaziada Meta de mil likes no vídeo, certo? E vai deixando nos comentários também Desse do que a gente pode estar fazendo Na bikezinha Aruvinte, tá bom? Clica no like aí Muito, tropa Meta de mil likes E ficou top, tropa Ó, isso aqui, ó Vai arrastar até aqui hoje, ó Não, hoje não, mas Demora, né, viado? Vai arrastar É porque é bike Mas se tivesse um motorzinho Nós saísse acelerando, ó Vim Ah, mas fica demais É, louco, aí Aí ficava top Aí, tropa Meta de milha tá pela Beleza? Então é nóis Esse é o visão de hoje Ah, então nós morre lá pra ali, viu? Tá dando bola É Então é isso aí, tropa Tamo junto Me segue lá no meu Insta Que ele fica aparecendo na tela aí Segue eu também, rapaziada Então corre lá E segue lá E nós lá É no IGG 46 Olha, só uma rastadinha na rabeira aí Só uma... Triscadinha, vai Sem quebrar, tui Porque se quebrar aqui Vou ficar invocado Só uma raspadinha, meu véi Tá estralando, tropa Por causa dos raízes Mas amanhã eu vou acochar, moleque Só uma rabeirinha Só uma rabeirinha Não triscou, viado Não Não É que eu não vi a altura É, tem que ter a altura certa, né? Só uma raspadinha Só de leve Ah, acochei a corrente também Tava só caindo, tropa Acochei a corrente dela Certo Aí, cachorro Só uma raspadinha de leve Então é isso aí, tropa Vai acompanhando E tamo junto a nós Até o próximo vídeo, tá bom? Vamos que vamos Marcha nos progresso Dá pro cara agora raspar, rapaz É, pra desgrama É, mano Ah, tá luz É, mano Tá luz aí, que é o cartão Dá a cozinhar atrás, quer?